Neste caso, como ele está neste momento, é como nós fizemos uma curva binária ao contrário. No caso, a motor é com gestão normal, se o conseguires convencer, ele lá, para este lado, lá anda tudo. Neste, nós, para esta utilização, fizemos só uma curva binária ao contrário, ou seja, ele está com bastante potência de saída e depois eu cheguei a ler o preciso e para não estar a gastar tanta imaticidade, não é exatamente, pronto. Agora uma coisa, para curvares com ele, atira ao mesmo para a curva que é sempre, tem sempre a saída. Música 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 Música